Quanto tempo, hein? Meu Deus, Alorina, nós estávamos fazendo as contas que faltou dedo, né? Falta dedo. Nós esquecemos que é 2000, o que você falou aí? 5, 2006. 17, 16 anos. Chibaji, Paraná. Meu Deus, lá no cu do mundo. Chibaji, vocês conhecem a Crede, porque hoje é Crede, né? Hoje é Crede. Ficou Crede, é Crede, seu nome é Crede. Ficou Crede. Não é uma personagem, aquela coisa do personagem. Então, isso é muito bom a gente conversar, porque assim, você tem personagem, né? Você lembra que a gente criou a Salete? Salete. Eu criei uma personagem de Salete. É verdade, é Saletinha, Salete. Então, mas a Crede nunca criei. A Crede é um pedaço de mim, é uma persona. É um pedaço de mim, é o meu pedaço social. Porque quando eu fiz o vídeo dos contornos, que viralizou em 2017, quando eu fui gravar, sabe que eu sou do improviso. Você também é do improviso, a gente é do stand-up. Mas você é mais. É, eu sou do improviso. Eu uso pra sair pela... Pela culata. Mas você faz do improviso algo. É, e é bravo. E aí, quando eu gravei o vídeo dos contornos, eu liguei a câmera e falei Crede. Crede, fiz o tutorial que nós assistimos e tal dos contornos. Até poder botar um pedacinho desse, né? E aí eu falei Crede, cara. Só que a intenção era assim, eu tinha cagado na maquiagem, eu estava falando com a Crede. Só que as pessoas começaram a me chamar de Crede. Aí quem está lascado na vida, aproveita a oportunidade. Eu falei Crede, 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 eu sou a Crede. Eu sou a Crede, entendi. É, porque tipo assim... As pessoas se deram esse presente. E aí eu comecei a... Tá bom, ok. E as pessoas começaram a me chamar de Crede, aí eu virei o jogo. Ao invés de eu estar falando com a minha amiga, eu me intitulei como Crede. Fiz Instagram e Facebook de Crede e segui o Crede. Que legal, que legal. Porque na verdade, inicialmente, então, eu confundia a Salete com a Crede. Porque você ficava toda espeloteada. É, mas não tinha nada a ver com a Salete. Por que eu criei a Salete? Vou te contar hoje, porque até... Polêmica. Polêmica. Ninguém sabe. Porque quando... Isso também é uma coisa que as pessoas não sabem, que eu tive um viral antes da Crede. Lembra? Gente, vocês vão lembrar desse viral? Lactopurga dos infernos. Você lembra, Vitor? Chegou a ver o Lactopurga dos infernos? Lactopurga dos infernos. Tô cagando, louca. Como é que é? Ah, você lembra como é que você fazia ou não? Deixa eu lembrar, é... Como que era? Tomei uma chanta, é louca. Você lembra desse? Era assim, a Dani acho que não conhece esse. Da época do Não Salvo, do Cid do Não Salvo. É isso! E ele vai até bloqueado porque a Lactopurga entrou em... É mesmo? Agora eu tô aqui, me cagando tudo. Rebochando a casa inteira. Eu não aguento mais cagar. Eu não aguento mais cagar. E num bordão, num bordão. E aí a Iliana me chamou pro famoso da internet, que naquela época era famoso do YouTube. Sim. E aí eles me... Só que eu trabalhava na Vivo naquela época. Lembra, né? Que era a época que a gente fez... Mas foi naquela época? Foi naquela época tudo, né? 2010. Nossa! E aí a Laurina... Aí tá, beleza. Daí eu fui pra Iliana e aí eu fui falar com a minha chefia. Viu? É o seguinte, o meu vídeo viralizou e eu fui chamada. Eu posso ir. Eles falaram, desde que você cria um personagem, porque senão você vai ficar feio pra empresa. Porque naquela época não existia toda essa exposição que existe hoje, né? Não era o sucesso da empresa, era a vergonhinha da empresa. Era a vergonheira mesmo. E falaram, tô cagando aí. Imagina, imagina. Chega daí... Eu tô tudo arrebocada. Imagina. Ai, representante da Vivo. E ela é, né? Não dava. Até dava, mas é que eles não tiveram uma visão. Isso, isso. Exatamente. E aí eu criei a Salete pra isso, assim. Pra eu ir para o programa. E aí como a Salete deu uma explodida, daí a gente aproveitou e fez vários vídeos. Inclusive pro teu canal, do Carmo. Ela era a namorada do Carmo. A gente fez lá na 31, na joalheria, lembra? Foi. A gente fez uma publi até, né? Uma publi, sim. Acho que foi... 350 pra cada? Foi. Meu Deus, não tinha culpa-troca. Nada, filho. Uma joalheria. O sapato que eu comprei aquele dia pra usar pra ir fazer a joalheria, eu paguei 5 reais no bazar. Tava tudo esfarelando a sola, aquela bosta. Meu Deus. Não tinha nada, Lourinho. Eu percebi que eu acho que aquele vídeo não existe mais, porque teve uma remessa de vídeo que o YouTube deletou. É. O Google deletou muita coisa, porque aquele vídeo tinha uma música do Leonardo. Ah, ainda... Que era uma música romântica do Leonardo. Ainda bem que deletou. E não era nem notificação na época. Na época era tipo tchau. Ah, e vazava. Vazava. Mas foi bem legal. Foi uma época bem divertida, assim. Era uma outra fase minha, assim. Mas eu falei a mesma coisa pra Dani o seguinte. Faz muita falta mulheres assim que sejam engraçadas. É, espontaneidade. 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 E que entendam também o que é uma piada, o que é um humor, o que é entregar, sabe? O riso. A gente se conhece há muito mais tempo, da época de Tibagi. Tibagi. Tinha o carrinho de lanche, Penélope. Nossa. Carrinho cordial. Cara, eu lembro que... Penélope, gente. Antes da Crede tinha Penélope. Você lembra do Flávio Fanucchi? Sim. Flávio Fanucchi, cantor de ópera. Ele faleceu... Eu sempre falo que sei, né? Mas não sabe. Eu falo do Fanucchi, eu lembro. Sabe? Ele foi homenageado agora aqui em Ponta Grossa, inclusive, no não sei o que lá, da música lá. Quando a gente foi comprar aquele trailer, não tinha, não tinha dinheiro, gente. Eu, assim, era pobre de marrer de si. Na época de Tibagi, cara, eu andava de bicicleta com a minha filha pra cima e pra baixo. Morava numa casa que tinha mais rato do que gente. Não, cara, era uma vida assim que a gente... Santa Rita? Não, era lá perto do Horto. Ah, lá pra baixo. Andava de bicicleta pra cima e pra baixo. Daí o Flávio Fanucchi me emprestou um dinheiro pra comprar um trailer. Daí a gente reformou e foi fazer lanche na chapa. Ficava lá. Enquanto eu fazia lanche na chapa, minha filha dormia embaixo da chapa. Trabalhava das sete da manhã às meia-noite e pouco e ficava lá. Mas essa época já era do teatro, né? Como você falou, né? Aqui foi assim, antes eu comecei a fazer teatro com 14 anos. Meu primeiro espetáculo foi o 1 Clássico, Romeu e Julieta, em Ponta Grossa. Cara, eu fui premiada no FENATA. Olha aí, Renata. Atriz Revelação. Fica aí, Brasil. Tá vendo? Falaram de Ponta Grossense e tem uma Ponta Grossense aqui. Você acha que chega lá à toa? Não, filha. É, tá, o quê? Chupa Zé Vilk. Não, Zé Vilk não, a Renata Banhara. Não, sei lá. Puta, Renata Banhara. Só tenta tomar um bode de água agora. Não, Chupa... Carol, ele foi lá na banheira do Gugu. Oba, 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 esse embala. A Renata Banhara é da época da banheira do Gugu. É, ela catava sabonete. Eu não entrava. Se eu entrasse na banheira do Gugu, eu entrava, a água saía. Eu pesava 120 quilos. É verdade. A gente não chegava na perineca, velho. É verdade. É verdade. Mas também era dona do carrinho de lanche? Tá vendo? Deixa eu ver esse tabão aqui, ó. Deixa eu ver esse tabão. Fui, comida, velho. Meu, mas você também nunca parou de ter a arte na tua vida de alguma forma. Você sempre estava ali, daquele jeitinho, entregando um conteúdo, alguma coisa? Em todos os lugares que eu fui, que eu trabalhei, mesmo não sendo área artística, eu sempre coloquei a minha arte, como você disse. Então, eu sempre criei personagens, estratégias para que eu estivesse em destaque. Eu sempre gostei de palco. Eu sempre gostei de levar alegria. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu era tipo assim, ah, se a Day não for, a gente não vai. Que era a retardada do grupo, era eu. É, tipo aquela que olhava para o, meu Deus, que olhava para o prédio e ficava, pula, pula, pula. Não, não tinha nada. Isso que é maravilhoso. Mas entende que, por exemplo, você não tinha muitos seguidores. Você criar um vídeo falando que está cagando na Topurga, é pelo mero conteúdo, é pelo mero alegria do povo. E com certeza, uma hora vai dar certo. E que momento que deu o seu, que foi a virada de chave da Crede, foi a do contorno? Foi a dos contornos. É mesmo? É que assim, naquela época... Só te interromper, foi a questão da maquiagem errada? Foi aquela coisa da... Foi isso que foi o contexto da entrega? Tá, o contexto foi assim. Naquela época, eu não queria me tornar artista. Eu sempre quis ser artista. Eu sempre quis, sempre. Meu sonho de criança era ir para o SBT, era conhecer o Silvio Santos. Era trabalhar no SBT, porque minha avó era muito fã do Silvio. E quando eu saí da VIV, eu trabalhei durante 10 anos em telefonia móvel. Meus últimos anos foi como executiva comercial de multinacional, dentro da VIV. Eu saí de Ponta Grossa e fui para a Pato Branca daí. Assumi uma regional lá e tal. Aí me casei, engravidei da minha filha. Falei, bom, agora eu vou voltar a viver aquele meu sonho. E a maquiagem sempre... Eu aprendi a fazer maquiagem no camarim dos teatros que eu fazia, né? Quando a gente fazia projeto escola. E aí eu comecei a fazer maquiagem profissional, fazer curso de maquiagem. Me especializei, comecei a atender em casa. Isso em Laranjeiras. Morava em Pato Branco. Fui para Laranjeiras do Sul, porque daí eu casei com o meu esposo atual. Grande Carlos, participa muito. Ricardo, também virou cobrado os vídeos, né? O famoso Carlão Testa, pois claro que ele... E não paga um pila para ele, ele que luta. Sou eu que administro. Tá certo. E aí, porque ele estudou, né, cara? Ele é parte inteligente, eu sou parte inteligente. Exato. E aí... Casou certinho. Sim, aí ele foi terminar o doutorado em Lages. Ele pegou uma licença. Saímos de Laranjeiras, saímos do Paraná, fomos para Santa Catarina. Quando eu cheguei lá, abri um espaço, um ateliê, e comecei a fazer atendimento. Fiz uma página no Facebook chamada Daelima Beauty Chiquérrima. Eu queria ser a melhor maquiadora do bairro Petrópolis. É mesmo? E aí, cara, peguei a minha roupa de Leleca, aquela que tem a foto com você. Falei, bom, agora eu vou começar a entregar os panfletos nas casas, falando que eu faço maquiagem. Fiz um milheiro de panfletos, um milheiro do cartão. Mas você era a divulgadora como a Leleca e a maquiadora? A maquiadora. Porque eu queria realmente empreender, mas eu não tinha... Eu ia pagar com o quê? Eu não tinha dinheiro. Sim. Para fazer. E aí, porque para abrir o meu ateliê foi um empréstimo também da minha mãe. Ela me emprestou dinheiro para eu poder abrir o ateliê. Gente, está todo mundo quitado já. Fique sossegado. Não sei se é verdade. Eu vivo com a especialidade de mim. Viu, cara? Fique mora. E aí, cara, eu comecei a divulgar e atendi uma cliente, a minha primeira cliente, Soraya, uma morena, uma linda, psicóloga, bonita. Cumprei 50 reais ela da maquiagem, ficamos amigas. Maquiei ela e o pobre, quando eu ganha dinheiro, eu gasto no quê? No quê? Comida, querida. Eu tenho um fiote de comida. Aí eu falei assim para o Carlos, falei, viu, eu quero ir no Bocas comer camarão. Já comeu camarão no Bocas, uma lancha, um restaurante. Eu posso falar que sim, não? Não, sim. E aí as porções são desse tamanho, assim, eu falei, você tem que dar inteira. Aí nós fomos, e eu fiz uma maquiagem correndo tudo. E a minha filha do meio, que naquela época eu não tinha mais nova, ela muito saci de bota, mas virada, virada. E ela estava nas minhas pernas, eu fazendo maquiagem, a luz do lugar era muito escuro, eu tinha uma ring light. Para você que não manja de maquiagem, sabe o que é ring light? Ring light é aquele anel de luz. Sabe que os maquiadores usam? Mas hoje a gente tem influencer e usa também. Então, só que na minha... Para gravar, merchan. Só que eu não tinha dinheiro para comprar aquilo lá. E o meu padraço fez um para mim. Ele pegou um balde de flor, daqueles pretos, fez um furo na bunda do balde, botou um bocal, fez um rabicho e aquela era a minha ring light. Olha... E era o que iluminava o meu ateliê, porque a casa era casa de bairro, muito baixinha, pequenininha, então era muito escuro. E eu não liguei. Tá, me maquiei, fui para o lugar jantar. Quando eu voltei, eu vi, numa luz boa do meu banheiro, que eu tinha feito uma maquiagem bosta, porque eu misturei a minha base com a base da Soraya. Na luz boa, você viu. Tava com a cara tudo rajada. Eu falei, vou gravar um vídeo. Mas o vídeo era para mandar para minha mãe, para minhas irmãs. Você não se aguentou. Aí eu gravei, minha irmã mandou para mim, falou assim, meu Deus, estou me mijando, posso eu não ter o Facebook. Eu falei, não, agora quero ser uma maquiadora renomada. Eu falei, cala a boca, todo mundo sabe que você é idiota. Eu postei na minha página, eu tinha 200 seguidores. Mas na página da profissional. É, da Elima Beauty. Meu Deus do céu. E em menos de 24 horas, o vídeo chegou a 10 milhões de visualizações. A página foi para 200 mil. O Gina Indelicada compartilhou. O SBT estava entrando em contato na segunda-feira de manhã. Isso foi no domingo, dia 27 de março. Foi assim, na hora? Na hora. As marcas entrando em contato e a Cláudia Leite repostou e falou assim, marcou o patrocinador dela, a Eudora. Escreveu assim, Eudora, precisamos encontrar essa mulher. Meu Deus, cara. E aí a Eudora me chamou, eu fui para São Paulo e comecei a trabalhar para a Eudora. Tipo assim, da noite para o dia as coisas aconteceram. E aí na segunda-feira eu não... Deleleca para... Para a Creide. Para a Creide. Da noite para o dia. E aí eu falei assim, aí eu lembro que eu estava me cagando muito. Ele disse que deu uma caganeira no entorno. Mas era Lactopurga, né? Não, era caganeira natural mesmo. Os meus lactobassos próprios... Estavam morrendo, inclusive, já estavam morrendo. Mas eu lembro que eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei, Senhor, se eu não puder transformar uma vida por dia com o meu sorriso, com o meu jeito, o Senhor pode tirar essa oportunidade da minha vida. Mas se for para eu mudar e transformar vidas com o meu jeito, me leva. E aí a partir daquilo, Lorina, eu não sabia o que fazer, não sabia como que era, não fazia ideia como que era trabalhar no digital. Aí eu lembro que eu chamei uma amiga minha, a Erika, que era da área de telefonia também. Ela veio comigo e a gente começou a autodidata mesmo, a saber como que funcionava a ferramenta e não perder a oportunidade. Facebook. Facebook. Vocês queriam fazer isso no Facebook, tudo esse movimento no Facebook. E nós fizemos. Eu lembro que foi um salhaço, era muito compartilhamento, muito acesso. Eu fazia lives de maquiagem, só que eu fazia lives de maquiagem com humor, né? E era um diferencial. Naquela época não existia ninguém que fazia lives daquele jeito. E você conversando e se maquiando e tudo, é muito engraçado, cara. Cara, a gente chegou a 42 mil pessoas ao vivo em uma live, no Hefford. Que legal. Tipo, foi muito top, assim. E aí eu comecei a rentabilizar, de ganhar 50 reais de maquiagem, eu comecei a ser contratada, patrocinada, e daí foi uma outra vibe, assim. Obrigado.